É um evento que já havia sido prometido desde a campanha de 2020 e hoje nós pudemos realizar com muito êxito, muita alegria e graças a Deus estamos aqui nessa tarde finalizando o trabalho, o projeto que o vice-prefeito sonhou e realizou para os jovens da juventude participativa. Foi um momento prazeroso, cheio de alegria, onde nos divertimos, onde brincamos, onde competimos. Trabalhar com a juventude, estar com a juventude é sempre um momento muito prazeroso, porque a gente sempre aprende um pouco mais. Aqui nós queremos parabenizar o vice-prefeito por poder ofertar à juventude participativa um momento de descontração, onde todos puderam reunir e se divertir num local bastante apaixonante como essa aqui, a Fazenda Maná. A JP, como a gente costuma dizer, a juventude participativa, está muito grata, muito agradecida mesmo por tudo o que o Narlan fez com a gente nesse dia de hoje. Foi um dia mágico, muito obrigada ao vice-prefeito, muito obrigada pela oportunidade de mais um dia de lazer para a juventude matinhense. Um dia de lazer com a juventude participativa de Matinha. Podemos começar no início pela manhã com várias provas, vários circuitos. A primeira prova foi tirar o leite da vaca. E com o final tivemos com a equipe vencedora, que foi a equipe azul, um momento muito importante. Um momento novo, tanto para mim como para eles. Queremos cada dia mais incentivar o esporte, incentivar o lazer e desenvolver isso mais em nosso município, não só para a juventude matinhense participativa, mas para toda a juventude matinhense. O amor de Deus transcende o pecado, o amor de Deus transcende as suas fragilidades, o amor de Deus, ele encobre uma multidão de pecados, porque está escrito, Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Pedido seja Somente a ele A ele A ele A ele A ele Do Te A ele A ele A ele Tchau, tchau.